Música A minha história me fez de mim Por se afastar, você acreditou E só por você, não sou do mundo não A honra, a glória, a força Todo louvor a Deus e o levantar Nas minhas mãos, que é pra dizer Que te pertenço, Deus Música 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 Você existe, você mudou a minha história Música 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 Amém.